...de repente não é melhor deixar em casa ou no centro de treinamento fazendo fortalecimento, enfim. Bola levantada pelo Nestor, olha uma boleda! Gol! Deixe o Equatoriano dançar, é gol do... Acabou tocando para o Michael Fazer, jogada na ponta. Arrascaeta, bate, primeira trave, atenção, Bruno! Gol! Dois e cinco jogos, escanteio rapidinho, bateuzinho para o Arrascaeta, o garçom do Flamengo. Nas duas últimas temporadas do bicampeonato brasileiro, o grande garçom do Flamengo. Felipe Luiz. Bruno dominou, girou em cima do Igor, bateu, golaço! Gol! Deu no trinco, no ângulo! Joga a lua! Uma batida assim, descanteio curtinha entre o Mateuzinho e o Arrascaeta. Agora o Mateuzinho deixa a bola, deixa a bola também o Michael para o Arrascaeta levantar direto. Pé direito na bola, na primeira trave, Bruno! Gol! Cabeçada foi essa! Outro gol típico dele! Fecha na... Direito dele! Tadeu que se prepare para achar lá na discoteca grandona do Fantástico. Vitinho cruza para o Pedro, bola na segunda trave. Gustavo! Gol! Caio deu para ele! Atenção! Lance sendo checado, cruzamento para o Rodrigo Caio. Com o Bruno Henrique soltando a bola para o René, cruzamento na primeira trave. Miranda tira, tira mais ou menos o suficiente para afastar da grande área. Arão, contra ele o Benítez. Saia a tabela, Vitinho para o Henrique, Vitinho, passa para o Michael, toque contra! Gol! Errada! Outro toca contra o próprio gol! Wellington contra cinco para o Flamengo!